Hell yeah! Quanto tempo eu não uso bang pra dar um recado ou dizer como é que andam as coisas por aqui no GB, no universo GB. Quem acompanhou no Instagram ou nas lives que eu fiz no Facebook, sacou que nos últimos dois meses, vai completar dois meses agora, eu tenho acordado todas as manhãs, às 5 da manhã, melhor, de segunda a sexta eu acordo às 5 da manhã, sábado e domingo eu tenho acordado aí 7 horas, 7 e meia, depende, né? A Rafa Capai, lá da Espaçonave, inclusive eu fiz um vídeo aí na Espaçonave essa semana falando sobre música, como escolher músicas pra usar no seu vídeo, dá um saco lá e deixa um recado também, ah, vim pelo GB, confere aí. As pessoas acham que só porque tem a música elas podem usar, então não funciona muito assim com relação à direita autoral do uso das músicas, principalmente postando em alguma plataforma tipo o YouTube, o Facebook ainda tá ok, o Vimeo também já tem suas regras. No YouTube, se você coloca uma música da Beyoncé, pode acontecer do seu vídeo ficar ou em silêncio, ou você ter um ads, né? Ads. Então, a Rafa tinha me mostrado há muito tempo atrás esse lance do clube das 5 da manhã, clube das 5, da galera que acorda às 5 da manhã e é mais produtivo durante o dia. E aí nesse período de experiência minha de acordar às 5 da manhã, eu fui instigado pelo James Victoria, que é um designer gringo, a fazer esse desafio de acordar às 5 da manhã e ver se eu consigo produzir alguma coisa pra mim nesse período aí cedinho, que não tem nada, nenhuma atividade na casa, né? Então, poderia ou ler alguma coisa, estudar alguma coisa minha, ou escrever, ou desenhar, ou gravar algum vídeo. E eu optei, estou optando por, nesse período aí de 2 horas, entre 5 e 15, que é o tempo de eu fazer meu café desde que eu acordo, até 7 e meia, 7 e 15, 7 e meia, eu tenho escrito roteiros pro Nemfudendo e escrito roteiros pra outras coisas que eu quero filmar, pro Nemfudendo, pro Sinistro. Falei Nemfudendo, mas eu quis dizer Sinistro, ou então esse videozinho mesmo que eu tô gravando agora, roteiros de coisas que eu quero gravar e colocar no GBTV e também colocar no mundo a partir do Gorila Branco, né? Curtas, cenas, sequências, planos, sensações, frases... E tem funcionado pra caralho pra mim. E aí, eu tô fazendo esse videozinho pra compartilhar essa experiência com vocês. O único dia que falhou de eu acordar às 5, foi essa manhã, eu tô gravando esse video na quinta-feira, que eu fiquei boladíssimo com outro post que a Rafa me mostrou, do The Rock, do Annie Johnson, porque eu tava acordando aí às 5 da manhã esses dias todos, e ela foi e mostrou uma imagem, um post dele, né, uma foto, que ele acorda às 3 da manhã. E isso faz umas duas semanas. Eu fiquei bolado com isso na cabeça e tal, não sei o que, falando caralho, velho, que filho da puta, eu tô achando que eu tô mó produtivo, um master, e o cara vem e me coloca de preguiçoso que eu tô acordando às 5 e ele acorda às 3. Duas horas faz diferença pra caralho. Mas não fiquei bolado a ponto de querer imitá-lo, só fiquei na minha. E aí, hoje, como eu vou fazer hoje na quinta que eu tô gravando esse video, vai rolar um bate-papo com a Denise Flores, sobre produção pra cinema, numa live, né? Depois você pode conferir aí nos videos, vai tá lá. E aí eu fiquei pensando pra cacete nisso, pensando na newsletter que eu queria mandar pra todo mundo, e acordei às 3 e 2, assim, caralho, tem que fazer isso, fazer aquilo e tal, não sei o que, vou dormir. Acordei de novo às 3 e 12, aí dormi. Acordei de novo às 3 e 22, falei, ah, quer saber? Foda-se, vou descer. Desci, escrevi então essa newsletter, editei um vídeo, justamente um vídeo em que eu estou falando sobre músicas para vídeo, pra ir lá no canal da Espaçonave. E aí eu subi de novo pro meu quarto, fui dormir, dar uma cochilada às 7 e 6 e pouco, fiquei 3 horas trabalhando. E aí, 6 e pouquinho, me deitei de novo, acordei junto com a Rafa, já era 7 horas, 7 e 15, sei lá. Desci e voltei a trabalhar em outras edições, e agora, meio-dia, eu parei pra gravar esse videozinho antes de eu almoçar. Tô falando esse vídeo só pra falar, porra, você não faz nada, eu sou fodão, trabalho pra caralho? Não! É claro que eu tô sacrificando outros horários, né? Depois do almoço eu dou uma cochilada de 1 hora, 40 minutos, eu tenho esse privilégio porque eu trabalho em casa, eu trabalho com as minhas coisas, né? Eu não sou um assalariado que bate cartão e tal, nada contra, mas, enfim, eu trabalho com as... Pra mim, né? Trabalho pras minhas coisas e pras coisas da Rafa, da espaçonave, do Gorila e tal. E alguns outros seletos clientes, como o Diogo Granato, brodaço. E eu tenho também tentado, e é o maior desafio pra mim, ir dormir mais cedo, que eu gosto de dormir, tipo, meia-noite e meia, uma hora, meia-noite. E agora eu tô tentando dormir, fiquei o primeiro mês inteiro nesse desafio de 5 da manhã, tentando dormir às 10 e agora já tô conseguindo ir pra cama, tipo, 9 e meia. Nos últimos dois dias eu fui pra cama às 7 e meia, mas eu tava com muito sono, muito retardado, os dias têm sido bem longos, essa preparação que a gente tá fazendo pros conteúdos que vão pro lançamento do decola que tá vindo aí. Fica de olho também, de novo, lá no canal da espaçonave, porque todos os vídeos que eu tenho feito, a gente tem concentrado a energia lá, colocando mais conteúdo lá do que aqui no GBTV. Mas, aqui no Gorila Branco TV, se você tá acompanhando nas últimas semanas aí, duas, três semanas, tem pipocado mais conteúdo. E eu só tô conseguindo fazer, voltar a postar os vídeos aqui no GBTV, justamente porque eu estou acordando às 5 da manhã e usando esse bloco aí de 2 horas, 2 e meia, até a Thay, minha cachorra, acordar também, queria vir brincar e tal, e começar a cuidar das tarefas da casa e as tarefas de outros clientes, fazer os vídeos pra espaçonave e tal. Só nesse período aí de 2 horas, 2 horas e meia, que eu tenho escritas e roteiros pro sinistro. E tô gravando ele à noite e tal. Tá funcionando pra caralho? Tá! Só tô compartilhando isso, de novo, não pra dizer que eu sou do caralho, eu sou um preguiçoso, se você não faz isso, mas pra estimular duas coisas. Primeiro, mesmo que você não esteja acordando tão cedo, como é que você está usando o tempo que você tem pra fazer suas coisas, seus bangs, suas paradas, e como é que você tá usando isso? Porque essa minha ideia de usar melhor meu tempo já vem me incomodando desde o final do ano passado, que eu tava acordando em 9 e meia, 9 horas e pensando, porra, podia estar usando melhor meu tempo, porque eu queria gravar os vídeos do sinistro, por exemplo, durante a semana, e aí eu tava trabalhando o dia inteiro, ia pra academia e tal, quando eu voltava à noite que eu pensava, porra, agora eu vou escrever um roteiro. Aí eu voltava às 8, 8 e meia, 9 horas da noite, já quebrado assim, falava, putz, agora eu não tô mais na pilha pra escrever roteiro, aí eu ficava assistindo uns vídeos bosta, zapeando o YouTube, ou vendo qualquer outra coisa, assistindo uma série antes de dormir e não escrevia o roteiro. Quando eu flipei isso, ao invés de usar esse tempo à noite, passei a usar o tempo da manhã, e aí trabalhando normal, volto da academia e vou dormir, me funcionou bem. E eu tive esse insight que pra mim poderia funcionar trocar, porque na verdade, a parte da manhã e a parte da muito da noite, entrando na madrugada, é o período que eu sou mais produtivo. A parte da tarde, o bloco da tarde, depois do almoço, até as 5 da tarde, eu sou totalmente imprestável pra trabalhar assim, trabalho muito lentamente, então eu escolho fazer nesse período alguns vídeos, alguns trabalhos que me demandam menos do processo criativo, que eu posso trabalhar, mas se eu viajar um pouco, eu posso voltar umas páginas e continuar de onde eu tava. Se eu estivesse escrevendo ia ser mais difícil, se eu estivesse editando um vídeo que precisa mais de minha atenção, ia ser mais difícil. Então eu edito, eu faço mais a limpeza de vídeos nesse horário da tarde, ou então um tratamento de cor, alguma coisa assim, só finalizo o vídeo, porque eu posso fazer isso mais lentamente. E uso o momento que eu tenho mais concentração, na manhã, ou muito à tarde da noite, pra fazer esse trabalho mais pesado. Como eu flipei isso, tem funcionado. E esse incômodo veio pra mim, por quê? Na época de faculdade, na época de escola, eu acordava às 6h30, às 6h15, pra estar dentro de sala de aula às 7h, e estudar, aí eu não ficava pensando, porra, eu posso acordar às 9h30. Quando eu comecei a trabalhar nas minhas próprias coisas, eu estipulei esse horário de acordar às 8h, pra começar às 9h30, tem dia que eu acordo às 9h, pra começar às 10h, tava fazendo isso, e tava me incomodando, porque eu não tava colocando tanto trabalho pra fora. E aí eu passei a tentar acordar, no final do ano passado, às 7h. Só que às 7h, justamente pensando nesse raciocínio dos tempos de escola, assim, de colégio, de faculdade. Só que acordando às 7h, eu acordava muito quebrado, porque eu tava dormindo muito tarde, e acordava sem energia. E aí, quando eu comecei esse desafio de acordar às 5h, de alguma maneira funcionou. A Rafa diz até que tem a ver com os períodos de sono, né? Tem uns ciclos de sono, eu não sei explicar isso direito agora, eu tenho que estudar mais pra saber, mas tem esses ciclos de sono, que você sonha, dorme pesado pra descansar, aí o sono fica mais leve, dorme pesado, fica mais leve. Se você é acordado com um alarme, por exemplo, nessa parte do sono mais profundo, você acorda meio grogue, assim. Mas tem um período do sono que você pode ser acordado, que vai influenciar menos no seu humor, energia, no momento que você acorda. E pra mim tem funcionado isso, de acordar às 5h, desde que eu vá dormir umas 10h. E tá sendo Finesse. Esse vídeo é meio que mais ou menos pra isso mesmo, só pra compartilhar com você, como é que eu tô estabelecendo aí, como é que eu tô estruturando a minha rotina de trabalho, de vida, durante esses últimos, últimas semanas. E fica também como um desafio, assim, experimente uma coisa ou outra, né? Ou outra ainda, que é, ou você tenta só perceber como é que você está gastando o seu horário, o tempo que você tem no seu dia, ocioso ou não, produzindo alguma coisa que vá te trazer algum ganho, e não pensando só em trabalho, 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 mas alguma coisa que você possa estudar, ler, passar mais tempo com a família, sei lá, com seus cachorros, não sei. Segundo, experimentar acordar mais cedo, ir dormir mais cedo, pra justamente encontrar esse balanço. E terceiro, que é, experimenta aí, de repente, uma semana, acordando às 5 da manhã, e me diz aqui nos comentários, daqui uma semana, o que você achou dessa experiência. Esse vídeo foi mais pra compartilhar essa experiência, quem lembra do formato do Bang, que eu postava ainda no outro canal, do Racha Cuca, e não aqui no GBTV, era mais ou menos isso. Então, não sei, se esse formato dura, mas me deu vontade de fazer. E eu também gostaria de saber de vocês, uma sugestão, se esse formato vinga. É meio que um vlog, né? Diferente do What The Vlog, que é mais um rolê, esse aqui é mais uma troca de ideias, assim. Mas, enfim, é um formato mais simples de fazer, talvez, que me interessa fazer também, que eu não vinha fazendo no GBTV, porque eu achava que as coisas não se aliavam, e hoje eu tô meio que no foda-se. O GBTV é tanto a casa do Dwayne Fudendo, quanto do Sinistro, quanto do Verme, quanto do What The Vlog, quanto das It's Alive, as lives que eu tô fazendo, quanto do Bang, quanto do que eu quiser que seja, sacou? Gorila Branco TV, é uma manifestação de todas as maneiras que eu posso me expressar em vídeo, e em qualquer outra mídia que eu queira, sacou? Então, é mais ou menos isso, e, enfim, me diga se esse formato vinga pra eu poder pensar, considerar, se eu farei mais vídeos nesse estilão, certo? É isso, eu fico por aqui, valeu, é nóis! Tchau! Tchau!